E aí, deixa eu fazer a puxadinha aqui igual a Amazonas Dragway. Botas Hornet, S-Ride, S-1000, XJ, todo mundo, bora ver quem sai na frente. Já liu no Pinheirinho, para a Stage, tocou no Verde, bora. Nossa, que nóis! Falou, valeu, valeu, valeu. Na Arena da Amazônia, Ponta Negra. Olhando o Google Maps, é para os fracos. E aí, deixa eu ver. E aí, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL